Começou nos Estados Unidos o julgamento do ex-produtor americano de cinema, Harvey Weinstein. Ele chegou à Suprema Corte de Manhattan em um andador. Ano passado, Weinstein sofreu um acidente de carro. O ex-homem poderoso de Hollywood, de 67 anos, é julgado por agressões sexuais. Se for considerado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua. O julgamento deve durar em torno de seis semanas. Espero que fique preso pelo resto da vida. Esse homem passou mais de 30 anos agredindo mais de 100 mulheres. É incrivelmente claro o que aconteceu. E o fato de ele ter advogados tentando afirmar que essas mulheres tiveram relações consensuais com ele, por exemplo, quando eu fui entrevistada para ser sua babá, é ridículo. Enquanto o julgamento ocorria em Nova Iorque, no outro lado do país, em Los Angeles, o ex-produtor era acusado de estupro e abuso sexual de duas mulheres em 2013. A audiência desta segunda-feira foi para definir aspectos logísticos do julgamento. A primeira batalha será a seleção do júri, que começa nesta terça e pode durar até duas semanas.